Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Já falei esses tempos que o melhor concurso no Brasil hoje em dia é o concurso de cartório e hoje vou fazer um vídeo demonstrando esse aspecto para vocês. O concurso de cartório, ele é fantástico. Então vamos ver aí sobre a última prova que a gente teve, a prova de Santa Catarina. Então esse concurso se deu esse ano de 2022 e acabou agora, esses dias, a segunda fase. E eu vou mostrar para vocês aqui, o poder de concurso é fantástico. O nível dos candidatos é excepcional. Vou mostrar aqui. Esse é o resultado que saiu. Olha, o primeiro colocado na segunda etapa é o Rafael Gil Cimino, que é um tabelhão lá de São Paulo, um rapaz que é professor já e muito qualificado. Tirou o primeiro lugar. Aí olhando aqui, eu vejo o Pedro Ítalo da Costa Bacelar aqui, com a nota de 7.8, que também é um professor aí, bem famoso. Também já é profissional da área. Ali vejo o Fábio Souza Presser, que é uma juíza federal, que faz concursos nessa área já há bastante tempo também. Descendo mais um pouco, eu vejo... Aqui. Yasmini, que é professora também nessa área, já é profissional da área. Uma característica desse concurso é justamente esse, de que pessoas que já são da área continuam fazendo o concurso. Isso não acontece nas demais profissões, não é isso? Você passa para juízo e não vai continuar fazendo concurso para juízo. Você para de fazer concursos. E aqui não. Então, você que está começando, você vai enfrentar candidatos já que são profissionais da área. Então, por isso que eu falei que esse concurso de cartório, hoje em dia, é o mais difícil do Brasil. Olha, André Borges de Carvalho Barros ali, é um professor famoso de Direito Civil, já é tabelhão no Rio Grande do Sul. Então, assim, é meio que se você, amador, fosse jogar uma partida contra o Neymar, contra os maiores profissionais da área do futebol, por exemplo. Então, as tuas chances, basicamente, são reduzidas, né? E por aí vai, a gente olhando aqui, eu evidentemente não conheço todo mundo, mas o Alain Felipe Provinha ali, já é profissional da área, é tabelhão em Santa Catarina, se não me engano, e é professor também. Então, por isso que eu falo que esse concurso é o mais difícil do Brasil. E é justamente o mais difícil porque você faz um concurso, na verdade, para empresário, você não faz concurso para funcionário público. Mesmo juiz, promotor aí, são funcionários públicos. E o... Olha, Zenildo, é um... É um profissional lá que, se não me engano, é registrador de imóveis hoje em dia no Maranhão. Tem o faturamento do cartório dele, é mais de 10 milhões, né? Antes de ouvir. E continua fazendo concurso público. Então, as pessoas nunca saem do jogo. E por isso que eu digo para vocês, né? Tem que se preparar muito para esse concurso. E na etapa seguinte tem a etapa dos títulos, né? O Zenildo, por exemplo, tem muitos títulos. Agora, uma coisa é fato, né, pessoal? Se eles continuam fazendo o concurso é porque é muito bom, né? E você tem que estar disposto a ser uma pessoa competitiva, né? Fazer esses concursos exige muita disciplina, né? E lembre-se, a gente... O normal desse tipo de concurso é você ser reprovado, né? A disputa é muito intensa e certamente o normal é ser reprovado. Então, se você está disposto a isso, tem energia, faça. Mas é algo que, assim, a gente não pode ter uma expectativa muito grande. Tudo de bom.